aí, 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 ó aí, achei da linha, ó tá, tá, tá passando aqui a linha quem foi que cortou ele? ah, mano, me fudeu, velho deu, arrancou, deu, arrancou não tem nada, mano, pra cima assim, ó é, relo A CIDADE NO BRASIL 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 O QUE? Ah, me encerrei, o bicho não virou Eu estava puxando e estava indo pra esquerdo Olha ele descido Olha o outro embaixo Eu fui saindo de cima Eu vi o seu e já estavaMAN Hoje está osso Não é, porque hoje não tem ninguém dormindo, mano. Só nós dormindo. Só nós dormindo. Você viu o relicão também? Eu sabia que você estava tomando. Eu sabia não o que você falou. Não acredito. Só uma coisa assim. Não acredito. Os malucos estão sem moto que os malucos passam, mano. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Ah, tomei para o outro Ah, quem está ali é o Nilo Ali, olha Ele é cá Ele é cá Ei, Nilo Vai lá Ai, ai Ah, o seu gerado até parou de pinar Para ele não compensa, né Na hora que eu cheguei estava forte Eu cheguei e acabou É Olha o rosa Olha o rosa embaixo Olha o rosa embaixo Ele só vê o Tentiano O rosa lá, ele só vê o Tentiano Ah, é eles que põem aqui Olha os murchas deles aí Olha o outro também Ah, é seu esse daí? O cara é meu Olha ele descendo Ele está bem dali, olha Tem outro azul ali, né Olha o moscana Tem muita pipa já Olha o verde, olha o verde Ae, cortou o azulzinho Cortei o azul Ele largou, viu Ah, eu já vi Já estava em cima, mano Ele fica lá embaixo Isolado Foi Olha o que nem dá para ver a linha dele, mano Não dá, né Deve ser fininho, né É Não, às vezes é só excluir Olha lá, ele cortou o outro aqui Sem o cara ver Cortou a envergação É O murcha? É, exatamente Fiz que ele foi lá para trás O cara colocar um murcha de trás lá, né É embaçado Só que você sabe que o cara lá de trás Vai começar a descer na mão dele, né Igual fizeram com a raia É, vamos descer Tá rápido, mano Poxa, tá rápido Quem é que está vendo a linha dele? Quem é que está vendo a linha dele? Quem é que está vendo a linha dele? Para mim te dar de presente Tomou Tomou, olha lá e tomou Ah, ele tomou para o peixe opalhado, mano Você viu o que o cara fez? O cara está ficando É É Tá, é um maluco, tá de chicote, velho O roxo aqui, ó Ah, eu cortei a linha Pô, esses peixinhos pequenininhos aí, ó Do biquinho pequeno, o bicho é rápido, hein Cortei Qual que é o seu, mano? Rodando lá Olha o mochinho aí, olha o mochinho Ai, caralho, quando eu vi, você ainda vê que você avisou Eu peguei uns passos para trás, hein Ah, poxa Esse cara está bruto aqui no terminal, hein Ai, caralho Ó, cortei o roxo Foi Aí o pipa, aí o peixão, ó Rasguei o outro aqui, ó Você viu O que que os caras fazem? Ush Vai, lá Ih, ah Ih, eu vi a cara que já está sicurinho Não, ele já está bestejando Eu tinha uma coisa Não, tudo Não, não Não, não Não, não Não, não Caramba. Você viu? Recall para cima também. Recall em largadão. Vamos lá, galera.